Eu estou muito feliz, né? Porque eu fiz uma grande mudança na minha vida. Agora eu estou na categoria 52, minha primeira competição internacional e eu consegui sair com a vitória, então eu estou muito feliz. Fruto de todo o trabalho que eu venho fazendo lá no clube, eu só tenho a agradecer toda a minha equipe do Instituto Reação e a todos que me acompanham e torcem por mim. A estrutura está incrível, né? É realmente uma competição internacional. Está tudo muito bonito. Eu estou muito feliz de poder competir em casa, no Brasil. Essa primeira competição internacional, para mim, foi incrível. Ter os meus amigos aqui torcendo por mim, ter toda a minha equipe. Minha irmã, hoje não sentou para mim, mas hoje ela estava na arquibancada. Então eu estou muito feliz com essa conquista e com essa competição. É muito importante sair com essa pontuação daqui, esses 100 pontos. É o passo inicial nessa nova categoria. Para não começar zerada nas próximas competições, eu pretendo ir bem também em algum Grand Prix, algum Grand Slam. Então o passo inicial já foi dado, que foi esse Open, e que venha mais resultados positivos nas próximas. Obrigado. 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 Obrigado.